Fala pra ela que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo Que sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no hotel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondido, e cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta Aí você não conta Fala pra ela que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo Que sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no hotel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondido, e cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no hotel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondido, e cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta E cê não conta, e cê não conta Tudo bem, pode ir, eu aceito, assumo a decisão Abro a porta da sala, te ajudo com as balas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigo, só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso, entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não te peço pra gritar, nem mais um minuto Nosso amor é bandido, é amor vagabundo A gente só se engana, faz promessas de cama Prova o jogo da sedução Chega de brincar de amor, chega de aventura Isso já não tem graça, isso virou loucura Pode contar comigo, sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Tudo bem, pode ir, eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala, te ajudo com as balas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigo, só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso, entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não te peço pra gritar, nem mais um minuto Nosso amor é bandido, é amor vagabundo A gente só se engana, faz promessas de cama Prova o jogo da sedução Chega de brincar de amor, chega de aventura Isso já não tem graça, isso virou loucura Pode contar comigo, sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Feche os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que nem pensa e nem gosta De outra menina E tem medo de te beber Todo amor desse mundo Parece, querida Que está dentro do meu coração O favor, queridinha De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Digo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Digo que eu choro Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que nem pensa e nem gosta De outra menina E tem medo de te perder Todo amor desse mundo Parece, querida Que está dentro do meu coração O favor, queridinha De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Digo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Digo que eu choro O que é que eu adoro O que é que eu adoro A gotinha Música A CIDADE NO BRASIL 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 Pra que você não me inundisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual há a mão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual há a razão Dessa triste solidão 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 Amém. Fiquei sabendo Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Fim de casa Fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que o seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez Com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que o seu amor por mim Nunca vai acabar Mas o tempo está passando E nada de você voltar Estou confuso Sem quem acreditar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez Com essa angústia E diga pra mim E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez Com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar E seれ E se lembrou E já E se lembrou Mais uma vez Veja só como estou sofrendo por amor Mais uma vez Mais uma vez Prometi pra mim mesmo Não cair nessa cilada Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer O seu rosto que eu não quero mais ver E sair das sombras Que você deixou Voltar pra mundo de onde eu saí Continuar o amor que eu perdi Resgatar no sonho a vida Que deixei pra trás Voltar pra onde eu sinto os pés no chão Me livrar de bem dessa ilusão Tenho que sair das sombras Pra viver em paz Mais uma vez Veja só como estou sofrendo por amor Mais uma vez Mais uma vez Prometi para mim mesmo Não cair nessa cilada Mais uma vez Tantas coisas que eu quero esquecer O seu rosto que eu não quero mais ver E sair da sombra Que você deixou Voltar pra mundo de onde eu saí Cultivar o amor que eu perdi Resgatar no sonho a vida Que deixei na paz Voltar pra onde eu sinto os pés no chão Me livrar de bem dessa ilusão Tantas coisas que eu não quero mais ver